O evento foi, no fundo, a continuidade de um trabalho que já vem sendo feito há vários anos e que teve a função de reunir, durante uma semana, todos os trabalhos e os alunos e os investigadores e outros investigadores com quem colaboramos, em torno de um tema que é comum para todos nós, que é a ideia da média arte digital. 2020 foi um ano atípico. Tivemos que nos reinventar, graças ao Pedro Veiga, a ideia de criar o retiro online, criámos mesmo o leitmotiv, que é online. E, portanto, este ano, os nossos estudantes tiveram a oportunidade de criar artefatos, intervenções, comunicações que se fossem adaptadas ao online. Começou por ser um desafio grande, porque muito cedo nós tivemos de tomar uma decisão em relação ao modelo. Havia muitas incertezas em março e nós temos estudantes que têm que reservar viagens, hotéis e, portanto, seria muito complicado obrigá-los a fazer todo esse processo e depois retroceder. Daí que foi uma experiência completamente diferente dos retiros anteriores, todos eles presenciais, todos eles em locais diferentes, desde a Nova Serveira, a Fado, a SILV, a Óbidos, a Lisboa, já tínhamos ido a vários sítios. Desta vez, a opção vem mesmo pelo online. O artefacto consiste na recriação de um ambiente, de uma sala de estado, em que o visitante liga a sua televisão e assistirá um vídeo em que este compara os campos de concentração nazis com atrocidades mais recentes. Isto tudo com uma banda sonora de Olivier Messiaen, que foi exatamente composta num campo de concentração nazi. E é esta banda sonora, este som, que vai permitir ao visitante a interação com o artefacto. O meu artefacto consiste num conto interativo, baseado na fábula de Bordadeira, de Fernando Pessoa. Tem como finalidade contribuir para a criação de ferramentas que estimulem a aquisição de conhecimentos e divulguem os contos. Foi programada através de JavaScript, incluindo diversas linguagens, do desenho digital à animação. Permite uma interatividade com o público, neste caso um público de crianças, do primeiro ciclo do ensino básico. Esta desconstrução do conto permite o destaque de palavras que irão possibilitar a exploração de conteúdos pedagógicos. A exploração é obtida através da interação com o espectador. Os contos interativos são um misto de narrativa digital e jogo. E-Vagination nasce dentro de uma situação muito atípica de pandemia, onde eu encontro uma oportunidade de poder fazer uma instalação, minha primeira instalação, e brincar um pouco com essa linguagem, onde eu trabalho um discurso estético muito autobiográfico. E-Vagination é uma experiência imersiva de série específica, que dialoga com o vulva-art, onde eu faço isso dentro da minha casa, transformo a arquitetura da minha casa em um corpo de mulher e conto um pouco das histórias. Min é uma experiência visual e de comunicação, procurando explorar as transformações da palavra perante a alteração do seu contexto ou perante a identidade do autor. A obra é composta por um conjunto de personalidades e citações. Convido o público a agir, dando a sua opinião. Arriscamos questionar a informação que nos confronta ou devemos aceitar a mesma tal como nos é apresentada. Encontrar o cubo verde para aceitar e o cubo vermelho para recusar a informação. No ecrã, será apresentado o resultado global das ações do público. Pelo futuro do passado é reviver a minha infância. É uma instalação da visual de caráter experimental que apresenta, de forma poética, os quatro elementos da natureza. Água, fogo, terra e ar. Da união entre os quatro elementos, resultou o quinto. O equilíbrio. O hétero da vida. A construção do artefato pelo futuro do passado possibilita igualmente o questionamento do impacto da ação humana nos ecossistemas do nosso planeta. O meu artefacto é uma experiência em realidade virtual intitulada Vandalismo ao Crepúsculo, na qual o utilizador é colocado perante uma obra de arte. Ele pode interagir com a obra através de objetos que tem à sua disposição. Alguns objetos são construtivos e outros destrutivos. O utilizador é livre de interagir com bem-entender. Não há um objetivo definido. Pode optar por decorar ou embelezar a obra, ou por outro lado, pode optar por destruí-la. Ao fim de alguns minutos, a experiência termina e o utilizador é confrontado com o resultado da sua interação. Ele criou algo de novo. Uma obra sua. Mas será que vai gostar do que vê? O meu artefacto intitulado Who Are We? de índole artivista, pretende, de um ponto de vista geral, explorar a temática da data valence, visando a informar sobre este sistema de monitorização e fundamentar os debates atuais sobre o seu uso. Em particular, o artefacto incide sobre a relação do corpo físico com o corpo virtual, dataficado, provocando um questionamento sobre novas possibilidades de pensar o ser humano e a sua existência no contexto tecnológico e social atual, propondo a construção de um novo conceito de ser humano pós-moderno. Para isso, o artefacto integra modelos multimídia e tecnologias interativas para a narrativa digital, tendo a realidade aumentada como principal mídia aliada ao website, código QR e mídia impressos. Música Música Legenda Adriana Zanotto